Música Salve, salve galera, estamos em mais um Sexta Fora e meu convidado é o grande brother da antiga Roger Passamani E aí, Fera? Pô, muito bom ter você aqui, cara Pô, finalmente, né? Legal O Roger, eu conheço ele, cara, lá do tempo do Mistério Ipiranga, né, cara? Exatamente Tempo bacana, né? Foi muito legal aquele tempo lá, cara, Davi Passamani Davi Passamani, galera lá de São Paulo, né? Foi um tempo, assim, precioso Isso já tem, rapaz, já vai fazer Uns 10 anos, assim? Uns 12 anos 12 anos Foi em 2005 que eu fui trabalhar com eles, eu fiquei até 2008 Engraçado que de lá a gente fez um link, que a gente foi trabalhar com a Rede Ativa Rede Ativa Entendeu? Aí que eu trabalhei mais tempo, até... A Rede de Jovens A Rede de Jovens, né? Quanto tempo tem o lanço da tua estrada, do teu ministério, assim? Então, cara, tudo começou, cara, agora você me pegou, vou ter que revelar essa história biluciosa Então, a gente tava conversando ali no Cavari Com o pessoal, então Tudo começou a partir, foi do projeto Vida Nova, foi meu primeiro start, assim, né? Dentro da música cristã Porque, assim, a gente era muito mais jovem e foi acontecendo tudo muito rápido, né? Cláudio, claro, foi o cara que foi meu discípulo na época Foi chamado pra liderar o ministério de louvor e foi um cara, assim, que introduziu um novo Que era, assim, muito novo pra gente, porque a gente não... Sobre ministério de adoração, aí as músicas foram surgindo Aí, daqui a pouco, a igreja resolveu gravar, botar, registrar esse trabalho num CD Foi a minha primeira, assim, experiência no estúdio Foi o disco Celebraia, que tinha Celebraia Tinha uma música minha também, santo, nesse CD E depois ali foi com o próprio Cláudio Gravei um CD com ele chamado Adorar e a Cristo Depois que ele transformou em Tabernáculo de Davi Foi uma compilação de várias músicas que ele tinha gravado E dali, cara, tive várias oportunidades de trabalhar Trabalhei, assim, indiretamente, não gravando nenhum trabalho Com Ademar de Campos, trabalhei com a Vib do Brasil também por pouco tempo O próprio Cláudio também viajando Ih, rapaz, foi uma galera boa Aí, Bené Gomes, entendeu? Teve uma galera que eu pude, assim, ajudar Outros ministérios que estavam começando na época Tive oportunidade de gravar em estúdio E, por fim, o próprio Ministério Ipiranga e a Rede Ativa também Mas quando que, na verdade, você sentiu o toque do Senhor assim Eu senti, não, eu vou gravar o meu lance Vou gravar a minha trajetória no sentido do meu repertório Porque você sempre foi um cara atrelado a esses ministérios Mas que tem um pouco de uma trajetória tua, né? Sim, sim Claro, tem os músicos, os caras que fazem gigs Mas você é um cara diferenciado Tem composições, tem uma coisa de ser um líder de louvor e adoração Essa coisa de conduzir pessoas Quando que chegou a hora de falar, não, agora eu vou ter o meu lance Vou gravar a minha parada Vou ter o meu ministério, especificamente Roger Passamari Então, cara, isso aconteceu de uma forma bem inusitada Na verdade, a minha ideia, quando eu comecei musicalmente na música A minha ideia era só trabalhar como um sideman Só trabalhando como músico O meu negócio era tocar guitarra E foi justamente o Claudio que me empurrou um dia Hoje você está na igreja, hoje eu estou com o ruim da garganta Não tem outro ministro, você que vai ministrar o louvor hoje Eu falei, não, cara, não tem como Não, cara, você não é só músico, você também pode ser um ministro Todos nós aqui somos ministros E eu fui Com a cara e coragem, não sabia a música que eu ia cantar Da hora, eu falei, Espírito Santo me ajuda E fluiu E quando eu vi que aquela experiência Foi de alguma forma agradável E sem muito preparo Eu me deixei na dependência do Espírito Santo Aquilo foi, de certa forma, foi criando um gosto em mim Foi criando uma abertura Não somente para o instrumento que eu fazia Mas também para eu começar a encarar aquilo E o Claudio sempre batendo Cara, vocês são ministros Vocês não podem ficar agarrados somente ao instrumento E nisso foram surgindo músicas, canções Que eu fui colocando na gaveta Guardando, entendeu? Assim, sem pretensão nenhuma De, ah, vou gravar isso E daquilo, aos poucos foi tomando forma Inusitadamente, despropositadamente Foi criando forma Daqui a pouco eu estava com um repertório Aí a pessoa, pô, por que você não grava isso, cara? Aí, será? Não me vejo assim Muito como cantor Eu já ouvi uma entrevista do Herbert Viana Ele falava uma coisa muito interessante Eu sou um guitarrista que canta Eu não sou cantor Então, aquela experiência que ele falou Eu sou da mesma forma Eu sou um guitarrista que canto Que toca minhas músicas Eu já vi uma do Tales assim Eu sou intérprete das minhas canções Eu não sou um cantor e intérprete de outras canções Eu expresso aquilo que eu componho É uma coisa bem autoral Exatamente Autoral assim Eu, às vezes, eu falo Não, você podia cantar música Eu até tenho música Eu canto assim, cara Mas é uma coisa mais minha Eu só sei cantar coisas que são mais minhas Interpretar já não é muito o meu lance Então foi surgindo Aí foi acontecendo Esses trabalhos foram surgindo Essas músicas foram surgindo Também parcerias de outras pessoas Também querem ajudar E estamos aí Agora, Roger, você fala de uma coisa interessante Que é um assunto que eu gosto Que é essa coisa do músico que passa a ser um ministro Que tem um comprometimento um pouco mais amplo e profundo Eu passei uma fase na minha vida Em que Deus começou a tocar meu coração em relação a isso Porque, às vezes, o músico E é legal que a nossa galera que assiste o nosso programa Tem uma série de pessoas envolvidas com louvor Com adoração, com música em geral E tem essa coisa assim do músico ser uma tribo, né Uma tribo que, às vezes, não quer muito se envolver com algumas coisas E é legal quando o cara Uma vez eu ouvi uma ministração Para mim, em específico O cara ministrou para mim E falou assim Cara, você tem que ter sempre uma história para contar Sempre um testemunho Sempre algo de conteúdo Daquilo que você expressa através do teu instrumento Isso também tem que vir através da tua voz Porque as pessoas estão ali E elas estão te vendo como uma referência Exatamente E se for aberto Você tem que ter, entre aspas, a impulsividade A coragem, a ousadia, a intrepidez De cumprir teu chamado além do instrumento Entendeu? E como é que é isso hoje em dia? Porque eu sinto que ainda falta um pouco desse envolvimento da galera Falta muito, cara É impressionante Por exemplo, na época que eu comecei Eu tive esse privilégio de conhecer esses grandes homens de Deus Mademar, Bené, Cláudio Clara, Azaf Que eram os pais, assim, da música No que se diz adoração Os pioneiros no Brasil Os pioneiros, né? E até hoje são uma referência E havia muito ensino disso, né? Havia muito congresso onde eles ensinavam a adoração E eu acho que pra essa geração atual Falta esse tipo de ensino, sabe? Esses seminários, esses congressos Não somente de uma apresentação do ministério Mas sabe aquela coisa A gente tinha o dia inteiro Por exemplo, o Ademar fez um ensino lá no Projeto Vida Nova Em 93 Foi 93 Ele ficou uma semana na igreja E a gente tinha aula de manhã, tarde e à noite Falando sobre adoração O que ia ser um músico O que ia ser um adorador Porque hoje a gente vê O músico, ele se esconde atrás Do instrumento Do frontman O cara que tá de frente Do instrumento Eu tenho um cara pra fazer A minha parte é com ele É, a minha parte é tocar E não é assim que funciona, né? Você vê lá no livro de Esdras Que os músicos Eles ensinavam a palavra Eles não só tocavam, né? Então o músico, ele tem que entender Que ele, como você falou Ele é uma referência Não somente no tocar De uma maneira artisticamente falando Bem Mas ele também é uma referência de vida Eu acho que é isso A gente vai pro intervalinho rapidinho No próximo bloco tem mais Roger Passamani Esse cara feríssimo aqui no nosso Você está fora a Galeria Clipe Fique ligado, menos a penha não Que eu volto já Legal, estamos de volta Meu amigo aqui Roger Passamani E a gente conversando Sobre música, ministério E claro Louvor e adoração De uma maneira geral Me fala um pouco desse registro aqui O tempo não volta atrás Eu tive a oportunidade de assistir Roger E tem uma coisa do registro assim Bem verdade, né? Tipo Meio making of Meio verdade de estúdio Meio Uma coisa assim Meio natural Nada muito preparado Nada muito Olofote, né? Me fala um pouco desse registro assim Da tua carreira O tempo não volta atrás Então Isso aí é um registro Que eu jamais Nunca Passou pela minha cabeça Um dia gravar um DVD O CD pra mim Já era uma coisa Já fora do normal E gravar um DVD Não era uma coisa Que Nunca Estava na tua expectativa Não, nunca Nunca tive essa pretensão Mas Eu tinha feito essas músicas Já eram músicas Que eu tinha feito Tinha guardado E Uma vez Por exemplo O autor Um dos meus Parceiros da música O tempo não volta atrás Que dá o tema Renato Stutz Ele Eu tava um dia tocando Eu tinha essa melodia Do violão Tocada E Não tinha nenhuma letra E Uma vez Ele tinha escrito Um livro Ele tem até um livro Chamado Observando a vida Onde ele retrata Sobre o dia a dia O cotidiano Das pessoas Baseado na palavra E tal E um dia Eu tava com um violão Em casa E tava olhando E caiu justamente Falando sobre o tempo Ele fazendo uma analogia Uma dissertação Sobre o tempo Que o tempo voa Que o tempo ele traz Não sei o que Uma coisa bem poética E Eu achei Aquilo de repente Me deu um start na hora Um estalo na hora Eu comecei A falar o que tava ali E a música foi surgindo Surgindo Aí eu falei Renato Aí depois no outro dia Eu liguei pra ele Cara Sabe aquele teu livro Lá Eu tava lendo Eu tava com a melodia Peguei Uma dissertação Que você fez Sobre o tempo E eu queria te mostrar Depois que você acha Aí Toquei pra ele Aí ele falou Cara Muito legal E eu tava pensando nisso Sobre o tempo Essa semana O tempo é um mistério É Tipo uma riqueza de Deus É um negócio Profundo É assim Administrar tempo Usar bem o tempo Entender o tempo Na nossa vida É que o tempo Ele pode ser Tanto benéfico Como maléfico E você O tempo pode ser Senhor da sua vida Hoje as pessoas Não vivem sem relógio Tem tudo Você tem que estar correndo Você tem tempo pra isso Tempo pra fazer aquilo Eu as vezes tenho a impressão Que eu tô sempre atrasado É normal Não tem uma coisa assim Uma pressão Da vida e do cotidiano Exatamente Que o relógio Tá sempre na tua frente Parece que você sempre Tem que dar conta De alguma coisa E você não consegue Exatamente Parece que não deu As 24 horas Você não conseguiu Resolver nada É e tem uma coisa Assim de uma cobrança Interna de você achar Que você deveria Ter feito mais Naquele tempo É algo Algo muito interessante Exatamente Então a gente começou A viajar nisso Nisso né E fez essa música Tal Aí conversando Com o produtor Desse DVD Um amigo meu Renan Amaral Que foi senhor Da produção De vídeo E ele ouviu A música Também ele é músico Aí ele ouviu Um dia Cara que música Interessante Cara Assim uma onda Meio leninha Uma coisa assim Diferente Aí Você não pensa Registrar essas músicas Que vocês já tinham ouvido Ou registrar Esse DVD Eu falei Cara Esse é um projeto Muito Assim Tem um custo alto Eu não sei Nunca pensei nisso não Ele falou assim Não cara Eu trabalho com vídeo Eu vou dar isso De você de presente Eu vou financiar Isso aí pra você Legal Eu falei Como assim Cara Você tem as músicas Já estão pré-produzidas Já estão gravadas Eu falei Já Já estão gravadas Então a gente vai fazer Só vamos levar pro estúdio E captar as imagens disso Aí foi acontecendo Aí os registros As entrevistas Também Não foi uma coisa assim Ah Roteirizada Entendeu Que a gente pegou Vamos planejar isso Vestuário é isso Vamos fazer uma coisa Como você falou Verdadeira Registrar o momento O que nós estamos fazendo Aqui Entendeu Então foi nascendo A ideia E todas as músicas Elas giram um pouco Dentro desse tema Falando sobre o tempo De a gente administrar Melhor esse tempo Porque o tempo Passa muito rápido Eu fico analisando A vida E eu vejo Como Quando eu era pequeno Meus pais falavam assim A vida passa muito rápido Meu filho Eu achava que não passava rápido Eu falei Pô, tô tão pequeno Eu não cresci E quando você cresce Você fica adulto Você vê o tempo passar Você vê familiares Indo embora Verdade Seus tios Que eram pequenos Quando você era pequeno Que você tava sempre junto deles Indo embora E você também tomando mais idade Você amadurecendo Eu falei Rapaz Não é que a vida passa bem rápido mesmo A gente não se apercebe dela Eu li uma matéria De um pastor Essa é uma frase Que ele falou Hélio Peixoto Da Academia da Fé Que ele falou assim A gente não tem mais tempo Pra perder tempo Verdade A gente vive O tempo é esse É isso Praticamente Assim A gente tá caminhando pro final Roger Eu acho que era legal Você dar uma dica Um aconselhamento Assim Você que é um músico Muito experimentado Roger Toca com todo mundo Toca Tocando com a Fernanda Tocando com o Geral Pra galera Pra galera Nessa caminhada Nessa caminhada Nessa caminhada como músico Que você se propôs a fazer Tchau 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 No canal Da Boas Novas Do Youtube Essas entrevistas Dos nossos Sextas Foras São esses grandes nomes Que passam aqui Nos nossos encontros De Sextas Foras Que você pode conferir Às vezes você quer rever Uma entrevista E é muito legal Vai lá No Youtube Boas Novas Galeria Clipe Lincoln Lira O nome do artista Que você quer conferir E você vê Conteúdos preciosíssimos Feitos com o maior carinho Pra agregar informação Pra você Obrigado pela sua companhia Deus te abençoe muito A gente fica com Esse carinho Do Roger Passamani E uma das coisas Da conversa Que eu me lembro É acerca dessa coisa De sermos Termos um aprendizado De grandes pessoas Que passam Pela nossa vida Roger citou Tanto Cláudio Claro Como Ademar de Campos Pessoas importantes Que foram influenciadores Do seu ministério Às vezes a gente Perde grandes oportunidades Pro não absorver Coisas que passam De pessoas Que estão muito perto A nós Às vezes por orgulho Vaidade ou timidez Deixamos de desfrutar Verdadeiros presentes De Deus Que são pessoas Que são colocadas Próxima a gente Pra que seja Um grande aprendizado Pra nossa vida Uma das grandes riquezas Do Senhor É colocar Feito que anjos Pessoas próximas Que são abençoadoras Daquilo que é Projeto de Deus Pra nossa vida Deus te abençoe muito Super valeu Tchau, tchau